Com o gás em dias pra dar Olha a chegada do Baia de Feira Alex Kazumbá jogou lá em cima Tira de tapa, sobrou Olha a chegada do Baia de Feira Conta aberta, bateu Explode na trave e volta novamente de cabeça Gol Do Baia de Feira Uma chegada, a bola explodiu Saiu errado o goleiro A bola voltou, sobrou o gol aberto Ainda bateu na trave E de cuca legal retornando De um camisa número nove Volta com Kazumbá Toca de cabeça novamente Xael fica com ela dominada Tentou passar, toca novamente Saiu bem Olha o Xael, invadiu, bateu Gol E é do Tremendão Xael, camisa número nove Na sua estreia com a camisa do Tremendão Ele balança a meta do arqueiro João Paulo Que nada pode fazer Sidney, nós estamos aqui acompanhando A torcida Que está ligada Olha a chegada Jéssica Mais uma vez da equipe do Baia de Feira Bateu Gol E é do Tremendão Breno, camisa número cinco Na saída do arqueiro João Paulo Ele com muita categoria Bateu sem chance Para o goleiro da Caldense Estabelecendo o terceiro do Tremendão Aqui na Arena Cajueiro Agora, Bahia de Feira Tremendão 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho